Conforme o disposto no Decreto 3048-99, Regulamento da Previdência Social, é correto afirmar que os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da administração indireta a ele vinculados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 324. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da administração indireta a ele vinculados.